Essa fábrica de linguiças funciona há 14 anos em Anápolis. Neste espaço, são produzidos seis tipos, como linguiças de frango e suínas tradicionais e até a cuiabana, que tem queijo e pimenta. A Juliana viu a chance de conseguir o selo artesanal como possibilidade de alcançar novos mercados. Atualmente, essa fábrica artesanal produz seis tipos de linguiça. E aqui a gente vê, nessa mesa aqui que a Juliana preparou para a gente, todas as variedades. Algumas são embaladas a vácuo, peças também por quilo, outros com pacote maior. Mas o que diferencia quando fala em linguiça artesanal? A diferença da linguiça artesanal, Leonardo, é que ela pode ter queijo, ela pode ter um bacon nela. Ela é feita no pernil puro, né? E também ela é picada, ela não é moída. Então, é um diferencial dessa linguiça artesanal. Por dia, a indústria produz entre 500 a 800 quilos de linguiça. Os produtos são vendidos em supermercados, restaurantes e bares de Goiás e até do Distrito Federal. Produtos artesanais como carne, mel e pescados se juntam aos lácteos e poderão obter o selo arte da Agrodefesa. Esse selo é um certificado de que o produto alimentício foi elaborado de forma artesanal. Esse selo traz uma identidade para aquele produto, porque há algumas características diferentes. E os pequenos produtores, eles têm um diferencial, né? Que é trabalhar aquela pequena escala, com aquele diferencial regional, cultural. Ele agrega ali questões na receita que traz atrativos, né? E esse selo traz essa identidade para aquele produtor. Além de abrir fronteiras também para esse produto. Para quem trabalha com os alimentos artesanais que encaixem no perfil e querem obter o selo, basta procurar a Agrodefesa. Nós temos hoje unidades locais em 237 municípios e também pode buscar através do site. Nós temos nossos canais de comunicação na sede em Goiânia. E a Agrodefesa está à disposição desses produtores para esclarecer, tirar as dúvidas e também apoiar essas iniciativas.